Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam boas novas, estamos começando mais um boas novas no ar, a gente ainda está no mês das crianças, passou o dia das crianças, mas esse ainda é o mês das crianças e hoje a gente vai ter uma turma muito animada para falar e cantar junto com a criançada, você tem netinho, está acordado ainda, os seus filhos, bota para frente da televisão que eles vão ficar grudados hoje com um papo muito interessante sobre conteúdo infantil também aqui no boas novas no ar, e eu quero ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, Ronaldo muito bom ter sua participação mais uma vez hoje no boas novas no ar e com todos os semeadores eu entendo que, eu devo acreditar que deve existir muitas crianças, hein Ronaldo, que já são semeadoras da boas novas, tem alguma criança aí abaixo de 10 anos já é criança, porque assim 11 anos já é pré-adolescente, eles não gostam nem de ser chamados crianças, mas no dia das crianças querem presente, né, então a gente não consegue entender muito bem, mas tem, né Ronaldo, muitas crianças que semeiam na boas novas? André, além da Bela Liar, né, a Bela, minha filhinha, tem dois anos, daqui a pouco o Andrezinho também, tem mais um, né, tem dois semeadores lá em casa, é, vou ter que... Isso aí, vai ter que fazer o cadastro do Andrezinho também, né, a Isabela que é fiel semeadora aí da boas novas também, e a boas novas tem esse histórico, né, normalmente aí pais, mães, avós, né, coloco aí os seus filhos como semeadores, e é uma benção ter toda a família semeada aqui na boas novas, e eu tenho uma participação também muito bacana, André, lá do nosso Planalto Central, aqui do nosso querido Centro do Brasil, né, lá de Brasília, Distrito Federal, a Larissa Costa, Larissa Costa Souza, se tornando semeadora da boas novas, pelo site da boas novas, aí depois ela enviou um outro e-mail, mandando uma mensagem dizendo que tem o desejo de aumentar a sua contribuição, ela vai começar a ofertar com 10 reais, mas ela disse que vai aumentar, né, a sua contribuição, e que entende que a boas novas é um terreno fértil, ela já morou em Goiânia, e numa região que até inclusive não pegava a TV aberta da boas novas, ela conhece a boas novas pela internet, olha que coisa legal, e aí ela tá agora em Brasília, acompanhando também pela internet, e se tornou semeadora, está orando pela boas novas, e vai divulgar ali agora a TV, o projeto ali em Brasília, Distrito Federal, Deus abençoe então a Nívia Costa Souza, muito bom ter você com a gente, e siga o exemplo, né, da Nívia, ligando pra gente, pro DDD2121126300, ou através do nosso WhatsApp, também DDD21974636422, ou então ainda enviando um e-mail, ou ainda entrando no site da boas novas, olha como a boas novas chega até você, pra você se tornar um semeador, e esse projeto alcançar muitas outras vidas. Vem semear! Vem semear durante todo o programa, vamos colocar os contatos na sua tela, a gente vai pra rápido intervalo e já já volta. De volta com boas novas no ar, com... vocês já devem conhecer ele já na tela da boas novas, mas não conhece todo o talento dele, da turma dele também não, você vai conhecer durante todo o programa. Andrews Louva, ele é cantor e ator, Andrews, obrigado pela tua presença, e você está do lado de... Gata Glória! Miau! Tava vendo se tava com pulga, porque eu dei um banho nela hoje, mas... Aqui tem pulga ele, né? Tava coçando aqui, né? Gato também tem pulga, né? Tem pulga, é verdade. E um pega do outro, né? Cachorro parafuso. Brincadeira aí. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, André. Quando você tá... Fala um pouquinho do teu projeto. A gente vai ainda fazer um apanhado do histórico teu. O Andrews já desenvolveu projetos com a boas novas, assim, durante anos, né? Que é o Bob é Bíblia, inclusive a gente vai falar um pouco depois, durante dois, três anos, não sei quanto tempo. Quatro anos. Quatro anos. Enfim, o Andrews fazia tudo, eu vou mostrar melhor, mas eu quero falar um pouco sobre a banda também, louva-a-Deus. Tem que ser louva-a-Deus. Na verdade, louva-a-Deus, a gente fala, louva-a-Deus somos nós, a banda, e toda criança que aceita Jesus, ela se torna um louva-a-Deus, né? É isso aí. E aqui são os mascotes, que tem também a Arara Ararusca, que ela é tecladista da banda. O Sapo José, que ele, na verdade, é o baixista. O cachorro parafuso que tá aqui, que é o baterista, e também toca violão, toca baixo. E a gatinha Glória, que é a nossa guitarrista aqui, é a nossa chodazinha da casa, né, gatinha Glória? É a que sempre vem na televisão. É a beiguinha do grupo. É o rosto do grupo, que sempre vem na televisão para eu falar. E você, eu vi, você mandou para mim uma vez, para o WhatsApp, alguns eventos e shows que você estava fazendo com a turma. A banda, enfim, vocês têm apresentações teatrais, musicais, para igrejas, para, enfim, escolas. Trabalha bem extensa nesse sentido, né, Andrés? É, fazemos teatro, assim, a banda começou, o ministério começou do teatro, né? Fazendo teatro em Gincana, nas igrejas. E a gente viu que necessitava de algo maior para a gente atrair as crianças, né? Usar os recursos artísticos que Deus nos deu, que vem de Deus, para a gente poder atrair as crianças. Aí criamos os mascotes, as crianças começaram a se identificar, porque se veste igual a eles, são crianças como eles também. E aí, tá vendo, muito legal mesmo. Ele tá com a roupa toda descolada, toda, né? Quadriculada. No início era até mais infantil, hoje em dia, né? Uma moda mais tinha, essa moda mais xadrez, né? Cachorro parafuso, óculos escuros, gatinha também. E vocês participam com a gente direto aqui, quando ainda mais a gente fazia o Babé Bíblia, a gente tinha os especiais, a banda do Lava a Deus sempre participava também, né, Andrés? Junto com o pessoal do Babé Bíblia, era uma mistura bem legal. E a gente tem isso em vídeo, eu quero mostrar para você, uma das participações no especial do Babé Bíblia infantil que nós fizemos com a banda. Veja só. E aí, tá vendo, muito legal mesmo. Você sempre trabalhou muito com o público infantil, né, Andrés? Sim. Fala um pouco da sua história, porque, assim, você é tão apaixonado por produzir conteúdo, tudo que... enfim, você faz música, você faz voz, você faz texto, você faz os bonecos, é artesão disso tudo. O que é que te liga tanto nesse público infantil? É, a história, como eu te falei, começou realmente com o teatro, né, trabalhando com o teatro na igreja, e aí depois eu comecei a buscar isso profissionalmente. E aí fui fazer curso de teatro, e de um curso fui participando de um outro curso, e também trabalhando... Mas voltava para o público infantil? Em produções teatrais. As primeiras foram infantis. Entendi. E aí não tem como não se apaixonar por criança, né? Trabalhando nas escolas, com espetáculos educativos, e aí a gente vê aquele carinho, amor das crianças, e a necessidade... e assim, é... Primeiro, a atenção que elas prestam... Isso que é legal, né? Elas são muito críticas, né? A criança, se ela não gostar... Grita, fala feio... Você comentou na roupa do cachorro. Se o cachorro não vestiu uma roupa legal, maneira que ele se identifique, elas falam, na hora, que roupa estranha, roupa... Cara, você é palhaço ou é cachorro? Já aconteceu muito isso, então assim... Já, já aconteceu. Então, a partir... Mas isso é bom, né? A criança ter esse tipo de... Fala na cara mesmo. Com certeza. E aí a gente, sentindo essa necessidade na igreja, nós vamos fazer isso com a igreja. A gente leva espetáculos educativos para as crianças que falam sobre alimentação, que falam sobre higiene bucal. Vamos falar de Jesus também, para as crianças usando esses recursos do teatro, dos personagens, da música, né? Há quanto tempo você tem um projeto com a banda, Lodas? Antes de você entrar no Babé Bíblia, você já tinha esse trabalho, esse projeto com eles, né? Já tinha. Acho que foi ele que chamou a atenção, eu não lembro. Mas você tinha os bonecos e tudo e aproximou, a gente viu, estava querendo desenvolver alguma coisa na Boas Novas. O Babé Bíblia permanece hoje, está na nossa grade. Ele tem uma hora diária de segunda a sexta com produção infantil. Tem tanto trabalho dos bonecos do Babé Bíblia, que você vai ver no próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas tem muito desenho animado, dublado, que a gente coloca para a criança. Uma hora de produção infantil, todo dia aqui. E o Andrews foi o cara que iniciou, que tocou muito disso, né? É, a nossa história aqui começou num programa anterior, né? Que eu vinha para cantar. Turma do Lug, é verdade. É, exatamente. Primeiro foi a Turma do Lug, infantil, claro. Os Louva a Deus, a banda veio, com toda a galera que não são só os bonecos, né? Tem o pessoal que ministra a dança também, tem as crianças que participam com a gente cantando e dançando também, tem outros cantores que participam junto. E aí nós viemos para poder cantar na Turma do Lug, e aí foi preciso um personagem de boneco, como eu faço os bonecos. Eu fiz o Patiusca, fiz o Atleticão, fiz aqueles personagens. E aí precisava de alguém para fazer as vozes. Os personagens da Turma do Lug, né? É, da Turma do Lug. Quando eu vi, eu estava aqui dentro, trabalhando nessa emissora. E aí veio uma coisa atrás da outra, até a gente formar o novo programa, que é o Babé Bíblia. E paralelamente, sempre com a banda, sempre com os Louva a Deus. Sempre a Boas Novas, abraçando os Louva a Deus, participando aqui na programação. Ah, mas porque tem que montar coisa de qualidade para a criança, que é uma coisa que a gente exprimou muito, né? Eu acho que o início do processo, eu lembro que eu acho que eu que iniciei, intermediei a questão também do próprio Babé Bíblia, e falando com o Renan, falei, Renan, a gente está com uma ideia mais ou menos, lembra? Uma ideia mais ou menos assim, vamos fazer uma coisa para o Bicofantil, mas com bonecos, um cenário virtual e tal. E a gente tinha que fazer bonecos. Não, André, eu também faço. Caramba, eu também faço texto, eu também faço a voz. É uma multidão, enfim, um homem bom brilho aqui mesmo, um homem infantil. E eu lembro que a gente faz um ou dois bonecos para testar, fazer um piloto, não foi? Foram até os bonecos bem correndo, os bonecos mais simples, né? Até a gente atingir realmente o que você traçou, né? A gente fez 12 bonecos autores ali, né? Exatamente. Para abordar todo o conteúdo do Babé Bíblia e passar. E todos foram você que fez. Sim, a construção do boneco, a gente parte do desenho, a partir da primeira ideia que você passou para a gente. Isso foi natural para você também, Andrés, o lado artesanal da coisa, por exemplo, essas roupas ou esses bonecos, essas cabeças. Você que fez. É engraçado, André, assim que tudo assim, você está me perguntando, falando das coisas que eu fiz, Eu acredito muito que tudo isso que eu tenho foi realmente dom de Deus. Amém. Porque a única escola que eu fiz foi a de teatro, de produção, para fazer esses bonecos, para escrever, música. Eu faço pouco. Essas músicas que nós cantamos são as músicas que Deus me deu. Mas isso tudo partiu de sonho. E eu sempre vim de uma criação, assim, muito pobre, de ter muitas necessidades quando criança. Então, fui fazer o curso de teatro, tudo com muita dificuldade. Eu estou falando isso porque as pessoas, às vezes, têm um sonho e elas não conseguem colocar aquilo em realidade. E aí, no teatro, a gente via a necessidade, tipo assim, queremos montar um espetáculo teatral. Mas aí tem figurino, tem maquiagem, como é que a gente vai fazer? Então, essa busca de aprender todas essas coisas e colocar em prática. Aí, por exemplo, os bonecos. Você me perguntou agora dos bonecos, né? Para fazer os bonecos, eu fui trabalhar num grupo teatral em que eles estavam precisando de ajuda porque estava atrasado a produção. E aí, meti a mão lá e... Se nunca ter feito. Aí veio o dom, descobriu. Descobri o dom, você tem dom para isso. Os primeiros saíram meio tortos. Aí, já se vai aí alguns anos aí até fazer esses bonecos aí, os bonecos do Vibe é Bíblia. Tudo para a glória de Deus. Todos feitos pelo menos. Eu vou para o rápido intervalo, na volta. Vamos relembrar, vou bater papo aqui com eles e eram, estão sentados por ali. Os bonecos do Vibe é Bíblia aqui para a gente conversar um pouco e falar sobre essa história muito bonita também da participação do Endres também nesse projeto junto com a Manda Lava a Deus no Vibe é Bíblia que se tornou um programa durante anos e ainda está no ar de uma hora de duração na grade da Rede Boas Novas animando a garotada de todo o Brasil. A gente vai para o rápido intervalo e volta já já. Vocês conhecem esse meu amigão aqui? Está me olhando aqui de vez em quando. Nossa, dá para ver que eu estou mexendo ele aqui. Esse aqui é o Ari Joe. Ele foi um, enfim, como boneco, como personagem, como personalidade, voz. Foi uma criação também do Endres aqui durante o processo do Babé é Bíblia. E ele está com a Dice também, a nossa... Estou aqui. Estou muito honrada. Bom, vocês sabem que eu fico em casa só assistindo o Babé é Bíblia, né? Então, estou muito honrada de vir aqui no teu novo programa, André. Ai, eu gosto muito de você, André Câmara. Eu falei, até ela me chama de André Câmara. Ai, é Câmara. Ai, pegou. E como eu falo o Ari Joe? E como é que o Ari Joe fala? E aí, galera, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês aí no Boas Novas, no ar. Dá para ver que eu não sou muito bom manipulador, não. Esse aqui são só dois bonecos, né, André? Foram 12 ao todo. Doze, Maria Rapadora. Dos 12, quantos você fez a voz? Eu acho que uns sete. Pedro Penteca, Topete Clone. Como é que era o Topete Clone? É, o pessoal. Está começando mais um... Esqueci o nome do jornal. Não é que é o nome do jornal? Era o Plantão Topete, não era? Plantão Topete, no ar. Era, essa voz era demais. Do Eric tu fazia. As femininas tu fazia algumas também. Só, só. Da hora disso. Só a vovó. Só a vovó. A gente, inclusive, tem um trecho, né, de várias coisas do Babé Bíblia, para você conhecer um pouco do trabalho que a Boas Novas desempenha e fez, e que teve também a participação brilhante da criatividade e invencionices do Andrus, que está comigo hoje. Veja só. Pode começar? Hã? Já começou? Ah, eu sabia. Eu sei que você avisou, Esmeralda. Olá, amigos! Agora sim, está entrando o Cat Esmeralda, está entrando lá mais um Plantão Topete. Agora que é a vinheta. Oi, voltei, pessoal! Ó, as mochilhas nem estão mais aqui, ó. Vamos lá. Agora vamos mostrar as fotos que chegaram para o nosso mural da nossa turma. É, olha só que legal. Tem um monte de gente linda aqui. E esses são alguns dos nossos amigos de casa que nos assistem aqui na TV Boas Novas todos os dias. Presta atenção, Miau! Vai começar o estudo bíblico! Miau! Miau! Olá, amigos! Ser um peça do Armadura que resguardar a corpo dos guerreiros, das perigos, dos lanças, setas ou espada da inimigo. Esse é o meu favorito, o Eureka. E ele tem um visor maneiro. Foi muito interessante, no processo de criação dos personagens, Andres, às vezes a gente dava até fotos, né? Fazer que parecido. Conversamos muito, né? Esse foi um Einstein, né? E ficou muito bonito, muito parecido. Foi muito bacana esse. Qual foi o mais difícil de fazer? Tu lembra? Para fazer, o mais difícil foi o Pastor Samuel. Porque era para se parecer com ele, personalizado mesmo, para se parecer com o Pastor Samuel. E era legal, porque ele só fazia assim, hum, hum. Tu fazia a voz dela, tu fazia a voz do Pedro Penteca. Do Eureka também tu fazia. Tobias, Eureka. Como é que é a voz? Faz a voz do Eureka, uma palhinha para a gente. Olá, pessoal! Aqui, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Ser André Câmara ou André Câmara. Cabarrar, né? Foi uma fase muito... E assim, para quem também não sabe, eu estou falando muito do André, mas de fato, o André escrevia muito dos personagens, fazia a voz e a manipulação dos bonecos. Tudo ao mesmo tempo. É engraçado que eu fiz agora a voz e aí eu fui rir com o André e eu rio na voz ainda do personagem. Aconteceu isso. E aconteceu muita confusão. Aconteceu isso na gravação, às vezes, do Babé Bíblia? Porque, vamos lá, tu fazia seis ou sete personagens, como é que tu diferencia sete vozes diferentes, sete maneiras de falar diferente? Às vezes, falava com a voz de um, com a jeito de falar do outro. É engraçado porque, assim, quando pede para eu falar sem estar com o personagem, é uma coisa. Quando eu vejo e pego, aí é como se fosse um personagem do teatro. Porque eu sou ator também, então, aí você já entra ali no personagem, né? Verdade. Deixa eu até avisar o pessoal também. A Boas Novas, a gente faz, enfim, investe, gosta sempre de fazer coisas muito voltadas para o público infantil. Além do Babé Bíblia, que é um produto que nós produzimos e fazemos aqui, toda a produção, filmamos, editamos, a Boas Novas tem o cuidado de captar e licenciar conteúdos infantis, principalmente desenhos animados. E não é só licenciar, que é um custo muito alto, às vezes, mas também é dublar. Porque dublar produto infantil tem que ter essas vozes, as maneiras diferentes de falar. E dentre todos os desenhos que nós apresentamos, que nós licenciamos e dublamos, tem o que sou muito apaixonado e gosto muito também, que é o Pinguins, que é um produto sensacional feito e dublado e licenciado pela Rede Boas Novas para o Brasil. Veja só um pouquinho com a gente. Diário do Capitão. A caminho de responder ao sinal de emergência, fizemos uma descoberta surpreendente. O organismo não foi feito para duas pessoas. Eu temo que o problema seja... O dispensor de matéria métrica magnética. Isso mesmo. Ah, não, de novo, não. Não se preocupe, estou certo que outro irá aparecer, eventualmente. Saudações, eu sou o Capitão Zidio. Boa tarde, Capitão. Obrigada por atender o nosso apelo. E qual vem a ser o problema, vaqueira? Bem, nós estamos desesperadas e com a necessidade de assistência, Capitão. Espera aí, o seu combustível é um biscoito? Isso não é tão estranho, Capitão. É um desenho maravilhoso. Eu acho que são mais de 20 episódios já dublados do Pinguins, que é um 3D. Fora isso, tem vegetais. Enfim, tem vários outros desenhos que faziam parte da composição do Baba William como um todo. Porque é muito importante, né, Andrés? A gente ter um foco para esse público infantil. A gente está no mês das crianças, passou há pouco tempo o dia das crianças, mas a carência de conteúdo, de produção infantil, cristã, ainda é muito pouca, né? É, e um conteúdo, assim, atual, né? Um conteúdo que a escolinha bíblica de antigamente hoje não é. Hoje tem os aplicativos, a criança quer conteúdo no YouTube, que é conteúdo que mexe. Porque eles estão ali na internet boa parte do tempo. Então, eles têm que ter o conteúdo atual para eles também. Deixa eu pegar disso, então, aqui. Ela vai ficar do lado da Erin Joe, porque a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. Deixa eu passar aqui na frente. E eles vão ficar junto comigo aqui, curtindo. Porque eu quero, primeiro, te agradecer. Obrigado por todo o tempo. Obrigado, André. Projetos Futuros, você sempre é um cara próximo ao nosso e estará participando de tudo que a gente for fazer na questão infantil. Mas eu quero só dar, já que é o mês das crianças, um feliz dia das crianças para todas as crianças do Brasil. Todas as semeadoras, a gente tem muito semeador criança que contribui, que participa com a Boas Novas. Isso, quando a gente descobre o Ronaldo, o pessoal dos semeadores, passa para a gente, é uma alegria. A gente sabe que crianças de 8 anos, de 10 anos, contribuem com uma rede de televisão para a gente. É uma responsabilidade muito grande, mas também é muito prazer ter essas crianças, pequenos, grandes homens e mulheres participando no dia a dia. E para terminar, meu amigo, obrigado. Vamos cantar um pouco com você e a banda do Ovo a Deus? Vamos lá? É com vocês. Vamos lá, pessoal? MEDO, MEDO, MEDO MEDO, MEDO, MEDO Tinha medo de perigo, tinha medo de você, tinha medo de ir a rua, tinha medo de se houver, tinha medo do doutor, tinha medo da madame, tinha medo de voltar, tinha medo do beijão. MEDO, MEDO, MEDO MEDO, 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 MEDO